ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. História, cultura, arte e belezas naturais em Iranduba sobra potencial turístico, mas falta política pública de incentivo ao setor. No comércio da capital, promoção é remédio contra a crise. Há uma semana do Dia das Mães, o sábado foi de muito movimento nas lojas. Casa de câmbio é assaltada na zona centro-sul, os bandidos fogem a pé com mais de meio milhão de reais. Solidariedade, muita gente aproveita o sábado de feijoada para apoiar as atividades da Associação de Pais e Amigos de Down no Amazonas. Esporte, competição no Rio Negro, desafia os melhores atletas da natação. No futebol, tem a briga pela vice-liderança do Amazonense entre Princesa dos Solimões e Fast. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá, para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, a procura por atrativos turísticos vem crescendo bastante. Apesar das belezas naturais da região, a infraestrutura, no entanto, ainda deixa muito a desejar. Rio cheio, praia menor e turista insatisfeito. A gente vai consumir aqui no restaurante e ainda tem que pagar a mesa, né? E sai caro, porque se a gente unir aqui duas mesas, vai pagar 30 reais. Aí fica pesado. No balneário mais procurado de Iranduba, chegou a época das vacas magras. O movimento em Açutuba cai até 75% durante a cheia. Dos seis empregados do Clemerson, ficou só a metade. O pessoal da mesa mesmo, esse pessoal reclama de, ah, a gente está pagando a mesa, mas é o que mantém a limpeza da praia. Porque a gente não pega nada em relação a isso, mas o pessoal que cuida da mesa é o que cuida da limpeza da praia. E em relação a tudo isso, não tem nenhum incentivo. Você pode ver passar em qualquer lugar, de uma ponta a ponta, não tem nenhum incentivo aqui. Neste hostel, que é uma mistura de hotel com pousada, o conceito da arte e natureza se integram em estruturas sustentáveis. Todo o lixo é separado. Materiais orgânicos viram fertilizante para a horta. Fernanda é acadêmica de turismo e se encantou com a ideia. É bem voltado para a região amazônica esse meio de hospedagem, é bem diferente, eu gostei bastante. A estrutura tem capacidade para até 50 hóspedes e a procura tem aumentado. Mas a falta de investimentos públicos no setor impede o empreendimento de crescer ainda mais. A estrada de acesso aqui para a Praia Sotuba não é sinalizada. Ela oferece muitos riscos para as pessoas que vêm e isso nos deixa muito preocupados, principalmente quando temos eventos à noite. Outro ponto turístico de grande valor histórico para a região são as ruínas de Paricatuba. O local foi cenário para o curta-metragem dirigido por Moacir Freitas. Cineasta e apaixonado pela história de Paricatuba, ele é protagonista do Sinão. O filme conta a história de um morador de rua que se transformou no mito do Homem do Saco. Uma lenda urbana que amedronta crianças travessas. Todas as cenas foram rodadas na comunidade. Essas ruínas, ela guarda mais de um século de história. Do glamour ao clamor. O glamour foi quando ela foi, as ruínas aí, foi liceu de arte, foi escola agrícola, serviu de teatro para esse liceu de arte também e de grandes eventos. Depois foi presídio e, por fim, foi o depósito de portadores do Bacílio de Ron, assim, dos Ansenianos. Também em meio às ruínas, a Thaís busca o melhor ângulo. A fotógrafa veio de São Paulo e se impressionou com o lugar. Para chegar aqui é um pouco intuitivo, né? Não tem muitas placas, só bem pertinho aqui que tem uma placa. Se não conhecesse já o lugar, seria difícil chegar, né? Se tivesse alguma direção maior, talvez tivesse mais movimento. Mas todo o valor histórico e cultural que poderia impulsionar o turismo nesta região ainda esbarra em soluções básicas. Sequer tem guia para explicar um pouco de tudo isso. Aqui foi um hospital, depois um presídio. Na verdade, não tenho bem conhecimento da história, não. Uma das principais infraestruturas do turismo é a estrada e, claro, o asfalto. Só que a obra não foi concluída e daqui até a rodovia M070 ainda faltam 3,5 km. A Genor é morador antigo. Nos 20 anos de Paricatuba já viu muita coisa. Mas se espantou ao saber que a obra da estrada não havia terminado. E foram embora, não deram satisfação para ninguém. Aí a gente ficou nessa espera. História, cultura, arte. Coisas que se encontram ao longo de estradas na beira de rio. Com tanta beleza, Iranduba não encontrou soluções para transformar o potencial turístico em negócio. Lentamente o setor se mantém como pode. No improviso de um lugar naturalmente perfeito. E olha, há uma semana do Dia das Mães, o movimento no centro da cidade foi intenso. Os lojistas apostam nas promoções para enfrentar a crise e aumentar as vendas. Sábado movimentado para o comércio. Muita gente aproveitou para ir às compras. Francilene nem esperou o Dia das Mães e já garantiu o presente dela. É, eu já estou me presenteando, né? Já vou estar feliz no próximo domingo. Já vou estar feliz que já estou com o meu presente e meus irmãos. E olha, tinha muita mãe que veio pesquisar para indicar aos filhos a melhor opção. Os preços estão um pouco caros na área de roupas, né? Eu achei que ficou bem mais caro. Em relação ao ano passado? Exatamente. Seu filho vai ter que fazer uma economia boa aí para lhe dar um presente? É, toda a família. Mas apesar da movimentação intensa de consumidores, nesta loja as vendas estão bem abaixo do esperado. O setor de roupa está um pouco fraco esse ano as vendas, mas a nossa esperança é que vai melhorar as vendas. Se Deus quiser, vamos fazer um ótimo Dia das Mães. O Dia das Mães é considerado a segunda data mais lucrativa para o comércio. Perde apenas para o Natal. É fato que a situação financeira dos brasileiros não é das melhores. Mas as lojas apostam nas promoções para alcançar boas vendas. Nesta aqui tem peça de R$ 12,00 e até de R$ 8,00. Aliás, quando o assunto é roupa, os preços ficam bem em conta. Nesta loja de calçados, a ideia foi fazer o kit e, por enquanto, tem dado certo. Ontem deu uma melhorada, a gente espera superar o ano passado, né? Aquelas grandes promoções que a empresa está fazendo para o Dia das Mães aí. Ofertas também nas lojas de eletrodomésticos. Aqui é possível parcelar em até 12 vezes. Tudo para tentar melhorar as vendas. O preto está acreditando no crescimento e espero que essa primeira semana, antes de anteceder o Dia das Mães, possa crescer. O mercado parece que está crescendo. Hoje tem muita gente na rua. Promoções e facilidade no parcelamento. Em tempos de economia retraída, essas são armas para atrair a clientela. E os filhos têm até o próximo domingo para aproveitar a oportunidade. A mãe da gente é uma coisa que a gente nunca tem que deixar passar em branco, né? Uma coisa tão importante na nossa vida, que ela deu a vida pela gente, né? Então, para a gente, é uma coisa que a gente tem que ter um presente para a mãe da gente, né? Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto com mais de 5 tiros na área do parqueamento do Manaus Trans, no bairro da Paz, zona centro-oeste da capital. O jovem teria pulado o muro do parqueamento depois de ter sido ferido ontem à noite. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e assaltos. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Veja em instantes, 700 quilos de carvão são apreendidos na M-010. E ainda, a casa de câmbio é assaltada no Boulevard. Os bandidos fugiram a pé. E ainda, a casa de câmbio é assaltada no Boulevard.